Bom dia para todo mundo Hoje nós vamos fazer só os exercícios dessas pernocas Tá? Só para as pernas No finalzinho da aula nós conversamos Mas hoje vai ser meio corrido, viu? Acho que não vou conversar muito Deixa eu já pegar meu chicletinho Não, não, pode fazer Não é muito bom, tá? Por causa da pressão do sangue Quando a gente mexe muito, na minha ginástica Se você sentir que está com uma pressão no seu meio muito, tira Não pode Essas meias aqui você só pode usar durante o dia Ah, não, você ficou acordada Não, tudo bem, pode fazer Pode fazer, não tira agora Só não pode dormir com ela Bom Gente, conheci um produto Olha, vou mostrar meu cabelinho para vocês hoje Como ele está Tá vendo que ele está espantado? Pois então, tem um produto que tem o dom De deixar o cabelo bom Sem nenhum tipo de química Tá? E me apresentaram este produto ontem Eu vou hoje fazer meus cabelos Vamos ver o que vai acontecer com o meu cabelo Porque olha que beleza Não, não vou ficar careca, não O produto é bom O que eu vi, eu analisei tudo Não tem química Entendi Não, não cresce pelo Tudo bom, dona nativa? Mas abaixa isso Porque às vezes Se eu tiver eu e o Bozo do lado Eu vou me contratar E não contratam ele Por causa do meu cabelo Eu quero ele mais calmo Não, a senhora não sabe É que ele está lavado Com muito creme agora E o que eu quero é ficar assim, dona nativa Com o cabelo desse jeito aí O meu está ficando O meu está igual ao teu já Se o meu cabelo fosse fininho O meu é fino Mas é que ele é esquisito Mas o seu cabelo está mais branco Gente, ele é esquisito demais Esse cabelo E hoje ele vai ter uma Ele vai ter uma lição Esse cabelo hoje Viu? Bom Vou prender Porque senão só fica eu na praça Tá? E vou filmar tudo Vamos malhar Deixa eu prender essa chuva Bom dia Ai, ai, ai Olha, eu tô já achando xingar ele Segura aqui, ó Olha que delícia Gente, umas bolas Não, isso aqui é uma torrada natural Que ela faz desde o começo Coisa boa Balança assim, ó Só para eu me arrumar aqui Balança, balança Balança É, ai, ai, ai O que é isso? Muito bom, parou, retira, assopra, virou, assopra, mais uma vez, assopra, e de novo, e assopra, puxou a cabeça, segura. E aí? Estica bem, estica bem Despertou o meu duplinho do lado Ai, a senhora tá doendo Bem dolorentinha Troca esse lado Ai, ai, ai Ui Vem, tá assim, meu Ai, ai, ai Vamos, 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 bom dia Vem, vamos, 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 vamos Despertou o meu duplinho 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 Aí ele tá pra um lado Aí eu falei pra minha filha, nossa, você tá colorido Ela falou, tá saindo o Colosco, querida Aí você tá nessa Você tá com o Colosco, tá Segura Solid Segura lá O que que é? Também é, pode ser, né? Nem sai, mas... Estica Peraí que eu pus uma música só Ai, não era isso Gostei da música Segura Ganhou Pronto, pronto Vamos, anos 80 Noventa Descubiu Respira A sobra Respira Descubiu Respira A sobra Mais uma vez Muito bem Só o balanço E aí, viu? Isso, é bom pra rebolar isso mesmo Segura Só o balanço Ah, meu filho Vai Pode ser isso Noventa Ah, pelo amor de Deus, hein? Tô Nossa Tô 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 Boa! 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 Isso, vai lá, vai com um pouquinho, três, quatro, puxa, isso, vai lá, vai, gol, cho fará, com aqui,idays, amigas, vós, peág, trocou-se, não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma caixada, dois, um... Mais uma caixada, dois, um... Mais uma caixada, dois, um... Lembrando que esses movimentos trabalham com os limites negros, tá? Mais uma caixada, dois, três, um... Mais uma caixada, porta do pé! É a última da porta do pé! Mais uma caixada, dois, três... 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 Mais uma caixada, dois, três, três... Pega aqui, pega aqui, olha que vem! Churri, 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 churri... Vai subir mais uma caixada aí! Parou, churri! Nossa Senhora! Vai! Nossa Senhora da Panturrilha! Chuta! Acho que me fita, mas eu acabei de achar uma caixada pra panturrilha, pra poder orar pra ela! Vai! Chuta! Respira! Muito bom, muito bom! Respira! Assoca! Abaçou! Abre! Então nós fizemos primeiro pra essa parte da coxa, agora vai pra essa! Tá? Bem aberto! Escurece aqui ó! Só que antes, ropa do pé! Sobe! Sobe! Dentro do mundo! Aí fica bem aqui ó! Vai! Um! Grave o seu, muito bom! Último vai! Um! Deixem! Quatro! Esperta! Seis! Sete! Parou, dobrou, fica! Quatro! Quatro! A gente olha pra fazer outra. Vamos proleta, vamos nas cabeça. Vamos lá. Pega, pega assim, pega aqui, pega aqui. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Os quatro se parou. Um, dois, cinco, seis, vamos descer de novo. Mais um, dois, um. Dois. Isso, isso. O que eu faço? Outro, três. Outro, quatro. Quanto mais baixo, mais pesado. Subiu, vai. Último, um, dois, três. Tem mais um dedo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem a barriga perto do corpo. Um, dois, três. Vem o abdômen, tá? Já mais um dedo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, um. Um, dois, três. Vem a barriga perto do corpo. Um, dois, três. Um, dois, três. E você vai com a barriga? Um, dois, três. Vai! Vai com um balão maior. 4 6 Última vez Mentira, né? Última forma, é Vou acabando ainda, vai Até me esqueceu Vai no ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deu, fechou Fechou? Ai, que beleza Foi E três décadas, foi? Tá ótimo Três de agachar e três de subir Não, quatro de subir, tá ótimo Maravilhoso Chuta, chuta Chuta Vamos trabalhar a parte de trás da força Que aquele de chutar, bate Segura aqui Bem basiquinho Só que é o seguinte Joelho fica no mesmo lugar, ó Tá? É diferente desse Esse daqui Pega ela mais inteira Esse daqui Pega mais essa parte daqui, tá? Vamos primeiro nesse Joga lá atrás Seleciona o pé e puxa Um Isso Se quiser deixar no ar, tá ótimo Vai Vai pegar o bumbum também Pode pôr o braço onde quiser Vai se livrando dos alíneos Deixa o esticadinho de baixo Separa uma parte da outra Parou aqui Sobe Doe o pé de baixo, tá? A pancunilha Oito Trabalha a porta da porta Põe E se livrando dos alíneos Vem da barriga Vem da barriga Vem da barriga A sopa Mais uma Sopa Virou pro outro lado Resultou Voltura Resulta o pé de baixo Um Isso Oito Pode pôr a porta do pé Só pra equilibrar, ó Quatro Descente Pôr a porta do pé Separa uma perna da outra Sete Oito Um 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 Olha no chão, olha no chão, se a gente faz um pouco assim, mano. Aí, balança. Balança, balança. É bom falar no vídeo também, viu? Esforçar no chão e se limpar também. Balança, 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 vai. Mais uma vez desse daqui, tá? Respira. Aqui, ó. Funcionou. Puxou. Dois. Isso, isso. Mantenha a mão atrás. E três. Quatro. Olha lá a linha desse menino. Parou, subiu. Dois, um. Pode ficar até mais embaixo. A pequena é melhor na frente. Vai. Puxou. Tchau, tchau. Alô, desculpa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De novo! Nossa! Respira! Bota! Mais uma! Muito bem! Funcionou! Dois! Dois! Vai! Marucau! Boa! Obrigado! Até mais! Jogar mais ela! Vim! Vai ! A gente vai ficar capaz de cumprir! A gente vai ficar capaz de cumprir! Vou no novo! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, estamos ali, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. vai, mantém vou fazer bumbum e perna mais um oito e um ficou lá em cima fecha um vai só mais um pouco vai fecha fecha parou, desceu, abraça segura lá segura, segura esticou de novo parou, grande um, voltou dois, voltou três, voltou deixa o pé durinho, cabeça no chão respira quando abre a sobra quando fecha isso vai 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 lembra de alguma posição segura, fica um, dois, três, quatro vai eu dou aula com as alunas porque elas falam assim ai, eu morro com elas são três aninhos ai, fechou desceu, ponta de pé no chão de novo subiu vai vai sai, um põe o esquadril lá em cima tira o calcanhar do chão pega a lombar e pega aqui ó bumbum e a parte de baixo, bem aqui embaixo ó ele trabalha essa musculatura aqui e é uma musculatura muito necessária viu, pra ser trabalhada segura lá em cima força, fecha um joelho dois força mais uma mais uma um mais uma um maravilha parou desceu segurou de novo fica lá muito bem tem problema solta a perna joga o braço um pouquinho lá atrás respira fundo ação de novo inspira assopra voltou o braço costa um calcanhar no outro ó fechou abriu vai e um dois mais devagar um pouquinho sobe e desce fecha o pé abre sobe isso espira sobe mais uma vai e volta e volta e vai mais um pouco vai vai sete oito aí parou desceu fica um curtinho só no meio isso de novo um só mais um pouco vai um pezinho durinho deixa ele soltar o pé mais um último parou desceu fechou fecha cruza uma em cima da outra ó foi a panturrilha do joelho o pé não pode fazer isso aqui não tá gente tem que subir sobe pode ser esquerda ou direita foi 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 esse é pequenininho vai mantém lá em cima vai vai dois e mantém dois puxa vai um seis sete aí relaxou mantém em cima troca lá em cima prende a barriga segura segurou vai um dois três quatro seis sete mantém e um força seis sete aí parou relaxou relaxa joga o braço atrás respira assopra respira assopra sobe a ponta do pé agora e deixa só o calcanhar bracinho lá no chão subiu fica lá um dois dois três três quatro três e quatro dois três quatro três seis parou lá em cima só o pé abaixa ó baixa o pé vai 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 manter dois dois quatro seis três sete mais um pouco um uma Último oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí, parou Relaxa Puxa o joelhinho Isso, tá ótimo Respira Respira Isso Isso Fechou Subiu Fix, fix, fix Vai, um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Parou em cima, presta atenção aqui, ó Abre e um Abre e fecha Abre e fecha Oito e dois Três Quatro É um músculo mesmo Aí, relaxou O músculo do abdômen, em vários locais que dói, tá? Onde ele dói, onde ele é mais fraco É músculo É músculo Na realidade, abdominal, ele sempre começa daqui pra baixo Demora um pouco Demora um pouco Perna esticada Braço lá em cima Olha pra cima Foi, um Três Só Já, já Três Quatro Estica a ponta do pé Dois Olha lá em cima Cinco 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 Sete E deu Alongou Respira Deixa esse braço bem lá atrás Respira bem fundo Estica esse abdômen Assopra Desce o braço É útil Depende muito da questão da postura E algum desviozinho Baixado Ó Braço direito no chão Braço esquerdo atrás Esse pezinho aqui, ó Bem flexionado Esse vai encontrar com esse, ó Assopra Respira Tá? Assopra Respira Olha lá Não, só um lado primeiro Foi Um Dois Três Não pode tirar a coluna do chão Quatro Cinco Seis Sete Braço esquerdo na perna direita Vai, mais um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Aí, parou Relaxa Solta Respira Assopra Dois Tentando Flexiona Já o pé lá Direito Tipo o pé esquerdo Bom direito lá atrás Encaixou Encaixou tudo Respira Bem devagar Viro Assopra Respira Assopra Acelerou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um Oito Um Dois Três Quatro Respira Assopra Respira Assopra Oito Aí, muito bom Maravilhoso Joga o braço atrás Respira bem fundo Relaxa Respira fundo Relaxa Seguro o ar Lá atrás Braço lá atrás Respira bem fundo Flexiona o pezinho E fica Segura Assopra Volta devagar Mais uma Inspira Tira a coluna do chão Pode tirar Segura Assopra Volta Só mais uma Vai Respira Tira 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 a coluna Segura E assoprou Volta Maravilhoso Ó Só puxa a cabeça Com a força da mão mesmo Tá? Sem fazer força pelo abdômen Puxa Aí a gente dá umas estaladinhas maravilhosas Força cervical Isso Flexiona o pézinho pra cima Respira Assopra Assopra Mais uma Assopra Isso De novo Aí Voltou a cabeça devagar Maravilhoso Após Mãos no chão Respira fundo Respira fundo Respira fundo Assopra fundo Aproxima o umbigo da coluna Tira a perna direita Tira a perna esquerda Encaixa bem o quadril Subiu Pega com a mão esquerda na perna direita Puxa Até onde der Segura Aí vem mais bonitinho Isso Agora Traz ela pro lado da perna Ó Não só em guasguia Como eu comi uma mosquita Joga aqui ó Essa perna cai pra cá E essa cai pra cá E olha pro lado contrário Ó a mosquita ruim Não, não Não põe no chão não É o contrário Isso Aê Troca de lado O outro lado Encaixa bem Subiu Que ódio Ainda bem que eu sou controlada A mosquita não foi pra goela Joga lá Tadinha Tadinha Entrou um mosquita É Segura Tadinha um mosquita Ai flexiona o pé que tá lá em cima Vai doer mais um pouco Aí dói bem mais quando flexiona Isso Que lindo Volta Muito bem Puxa Sobe o joelho também Sobe a cabeça Igual uma bolinha Em três anos eu nunca comi uma mosca Ainda bem que não eram esses mosquitos de bunda de cachorro Deu pra olhar pelo menos É o que vai ser Ai que nojo Dona Sebastiana Não fala isso Subiu Respira Vai Olha só Ainda bem que o chicletinho ajudou Segura Não me grudou Graças a Deus Sopra Mais uma Você tomou o whey protein? Tomei Tá morta essa desgraça Morreu já Minha língua tá só no whey protein Ela caiu já Ai tô louca Segura Respira Respira Vai Falei barroinho Sopra De novo Desprobiótico tá tudo ali Quem é você sua louca? Sai daqui Vai Respira Isso Sopra De novo Sopra Pezinho no chão Força pra tirar Isso Fica aqui Força pra encostar a panturrilha lá também Mantenha um pouquinho Respira Olha pra cima Assopra Olha pra baixo E olha pra cima E olha pra baixo Mais uma Olha pra baixo E a última Muito bem Vamos andando com a mãozinha pra aproximar dos pés Dobre o joelho pra não forçar muito Segura aqui embaixo Fica embaixo Fica embaixo Respira Assopra Respira Assopra Vem subindo devagar Deixa o joelho dobradinho E vem respirando fundo Assoprando fundo Isso Respira fundo Assopra fundo Fecha o tronco De novo Abre Olha lá em cima Volta Mais duas Ó Última Muito bem Afasta um pouquinho Alonga Volta Ai tá dolorido demais Dói mais um lado que o outro É ótimo Vai Respira Assopra Assoprou Respira Juntou Namastê Muito bom Isso é bom demais Nossa como tá dolorido Então gente Hoje eu vou no salão Todo mundo chegava pra mim Perguntava assim Bicha onde é que tem o salão Eu falava não querida Eu tenho academia Não é salão Porque toda bicha tem salão né Mas eu sei que tem bichas Que não é mais Que não é bicha Que tem salão Tá Nada contra as bichas Oi Eu tenho estúdio Isso Como é que é dona Sebastiana O seu não é salão É ginástica É ginástica Tchau Eva Obrigado viu Estúdio Academia Isso Tem que pagar 10 Exatamente 10 flexão 10 Gente Então hoje eu vou lá Nesse salão Porque Teremos um Segunda etapa Segunda etapa É isso aí Exatamente Pode passar por aqui Tchau gente Até amanhã Tchau Meu amor Eu estou indo lá Até hoje Minha menina foi lá Só tenho a agradecer Amor Você foi Ó Vem cá Ela que deu o jeito De eu encontrar Uma pessoa muito carinhosa Que vai fazer um patrocínio Delicioso Pra nós todos Por aqui Cadê sua mãezinha Olha como a senhora Malhou bonita Eu adorei Obrigada Tchau Mande mais docinhos Que eu adoro Vou mandar um licor Eita que belíssimo Licor é tudo Ela que faz gente Licor é tudo Eu recebo tanta coisa boa Bom dia pra vocês Obrigado Vê se traz mais ela Por favor É legal Ah isso que eu gosto Gente Bom dia Pra vocês Eu não tenho muito tempo Pra falar Porque eu vou lá No salão Fazer um negócio No cabelo Vou dar aula Pra dona Sérgio Pro seu Zé Tomar um café Belíssimo Com as minhas torradinhas Obrigado neném Obrigado Tchau Obrigado Dona Alice Muito bom Eu tardo Mãe no prato Exatamente O negócio é vir Não importa a hora que chega Tem que vir Né É isso aí Muito bom Você também Viu Um bom trabalho E aí gente Lá no salão Vai estar um monte de gente Eu vou filmar tudo Vocês vão ver Olha é um produto Que pelo que eu li É um produto Que não tem formol Não tem química nenhuma É um shampoo Que você usa o cabelo Lava o cabelo Uma vez por mês Com ele E tem um outro negócio Que usa Que faz parte dele Shampoo chiquésimo Famosérrimo Então Eu vou usar Primeiro Pra mim testar Eu sei que meu cabelo Não vai cair Obrigado amor Até amanhã Eu sei que nossos cabelos Não vai cair Tá É um shampoo É um tratamento De cabelo Seu cabelo é bom Tá Meu cabelo Tá O meu cabelo Agora Se eu soltar Ele tá lindo A hora que eu cheguei Ele tava desse tamanho Eu quero um cabelo Igual da filha da Miyuki Gente Esses dias eu vi O cabelo Quase eu bati a moto Que eu não consegui Parar de olhar Pro cabelo da menina Parece um pano Balançando Assim Que cabelo Vocês Um dia desses Vocês duas indo E ela Com o cabelo Dela Que coisa Que que é aquilo O cabelo da Miyuki É lindo também Pois é Vou lá no salão Da Andréia Martins Daqui a pouquinho Vai ser uma bagunça Andréia Martins Aqui no Na Nossa Senhora do Ano Número 895 Sala 807 Já tô até dizendo É bom lá Muito gostoso É É Harbour Parece que chama Isso Prédio chiquetésimo Que nós temos aqui Nosso bairro Chá de Canela de velho Canela de velho Não é pau de velho Amor É canela de velho É uma canela de velho Você chega e fala Moça Eu quero canela de velho Lá no mercadão Canela de velho Gente É bom pra dor Tem uma casa de produto Ah mesmo Gente Ai gente Desculpa Não é pra ir lá É pra ir aqui No bairro Eu vou fazer um tour No bairro Pra mostrar umas coisas legais Que tem pra gente Vem comprar por aqui Que tá cheio de produto Bom por aqui Tem lá o verdinho Que eu já já vou lá Um dia fazer uma bagunça Lá Que frutas boas Frutas boas Boas Verdinho Hortifruti Ai eu adoro O nome deles ali Muito legal E tem um pessoal Que vende aqui Gente Como é que é o nome Daquela loja Grãos Só grãos Aqui é o produto Produtos naturais Aqui é onde a minha Pinhada trabalhou Sabores da terra Tem um aqui Tem outro ali Perto do Paulo E não tem um aqui Próximo dessa farmácia Daqui Tem Tem Ali Não Sabores da terra Isso Sabores da terra Sabores da terra www.saboresdaterra.com.br Gente Eles são ótimos Só você dizer Olha Eu passo ginástica na praça O professor disse Que tem desconto Tá bom Vai lá Que eles te vendem Eu que agradeço Até mais tarde Até mais tarde Eu vou desligar já Olha As minhas secretárias Não são secretinas Graças a Deus Eu não tenho mais secretina Eu só tenho secretário Bom Um beijo Que elas já estão me dando bronca Aqui pra desligar Até amanhã Tchau Tchau Tchau